Estamos unidos por uma escola pública de qualidade. Não permitimos que matem a escola pública. Nós queremos uma escola pública de qualidade. Escola pública de qualidade é o que nós queremos. Lutaremos o favor da nossa escola. Lutaremos a uma só voz todos os dias pela nossa escola de qualidade. Juntas somos mais fortes, senhora ministra. A escola pública de qualidade é o que nós queremos.